Música Fala rapazes da beleza Ouve que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente Com uma série de pixel bom 5.0 E a gente já começa com um lendário Espalhando aqui, meu deus Meu deus Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma Não pegou, não pegou, não pegou Calma galera, então já deixa o like Já deixa o like pra gente pegar esse lápis aí Calma, calma, calma Calma, calma Cadê meu lápis? Meu lápis tá bugado Aí Aí desbugou Beleza Meu deus mano, já começou assim E o objetivo do vídeo nem era esse, mano Mas eu vou pegar ele Eu vou tentar pegar ele Vou tentar pegar ele Então já deixa o like, galera Já deixa o like pra gente pegar ele aqui Calma Ai não, não, não Eu achei que tinha essa... Ele largou Ele largou Eu achei que ia dar pra... Mas ia dar pra entrar em batalha, meu Calma, calma Ei, entrei, 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 entrei Beleza Duro que todos os meus pokémons eles estão... Estão mortos quase, mano Não morre Beleza, aguenta, aguenta Dragon Bridge Ai Mentira que eu matei ele Mentira que eu matei ele, velho Mentira que eu matei o outro lápis, mano Nossa 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 Que vacilo, cara Nossa, tio Tô tirando, né, mano Ai, meu Deus do céu Viu? Tudo bem Pelo menos a gente já tem um lápis, né Pelo menos é um bocamo que a gente já tem Mas ele poderia ter uma nature melhor Ai, não me enxerguei com cara disso Foi sem querer, velho Foi sem querer, tá bom? Mas, meu O que eu quero falar pra vocês, galerinha O que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar o meu... Meu Gairos ali, mano E eu vou pra fundo das profundezas Por quê? Lá em baixão Por quê? Porque o meu objetivo de hoje É pegar um Dragon... Um Dratini, né Pra ele transformar ele num Dragonite no futuro Então, mano Deixa eu pegar aqui o meu PC Vou pegar o meu PC aqui, beleza Deixa eu pegar o meu Gairos aqui E eu vou trocar no Gairos daqui Beleza Tamo bem Beleza Pega aqui de volta E, meu Aqui pode ser que nasça muito lendário, mano Pode ser que nasça muito lendário mesmo aqui Então, velho Se nascer lendário, a gente vai atrás Se não, a gente fica procurando o Dratini Ali no fundo do mar, né Vamos lá, então, Gairos Vamos lá, Gairos Vamos tentar achar É no Deep Olsen que spawna, né Eu tava lendo a Wiki, mano As chances de spawnar o Dratini É bem rara, mano É bem rara Mas dá pra encontrar sim, tá ligado? Dá pra encontrar numa boa Então, vamos lá Tentar encontrar esse maldito do Dratini, mano Que é a noite que ele spawna, velho É só a noite Meu Deus Meu Deus Mais um lendário, mano Caraca Cadê ele agora? Será que é o Kyogre? Será que é o Kyogre, mano? Calma, deixa eu dar uma olhada aqui A noite pode ser o Lug também, né A noite pode ser o Lug também Não, calma Não sei se eu vou ir atrás Ah, eu vou ir atrás Eu vou ir atrás Calma Calma, 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 calma Vamos ver se é o Kyogre Acho que o Kyogre não é, mano Acho que se for Mesmo ter um lendário aqui É o É o Lug, mano Vamos ver se a gente encontra aqui Mano, esse lugar aqui Ele tá Não sei se ele tá bugado, mano Nascendo um monte de lendário Porque a gente não fez Nenhuma alteração no servidor, galera O servidor, do jeito que eu Criei o mundo, mano Naquela primeira episódio da série Ele tá, entendeu? Então, velho Sei lá, mano Tá bem bizarro esse negócio de lendário Mano, sério Eu acho que é no Deep Olsen, né, mano Porque, tipo assim Se você tá Se você tá no Deep Olsen, por exemplo E você É tipo, tem Pode spawnar, mano Vários lendários aqui Pode spawnar um Suicune Um Kyogre, um Lug O Lattes e a Lattes Então, mano O spawn rate é muito alto Entendeu? Tipo, toda hora é um lendário diferente Que pode spawnar E eles acabam spawnando, velho Mano, eu não vou achar esse Lug, né, mano Eu não vou achar esse Lug Que bom que é esse? Tá, mano Eu queria achar o Kyogre Se fosse um Kyogre mesmo, né, mano Aí eu não vou achar Então, beleza Eu vou ir atrás, então, do Dratini, mano Que eu quero encontrar o Dratini Já que a gente não vai encontrar esse Lug Vamos ver se eu dou um rolezinho aqui E eu não encontro, mano Podia ser um Kyogre também, né, mano Podia bastante ser um Kyogre, tio Então, beleza Eu vou... Mano, o Lug O Dratini Ele vai spawnar só lá embaixo Então eu tenho que ficar de olho lá embaixo Entendeu? Lá embaixo Opa Aqui Aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Dratini? Cadê o Dratini? Tinha um Dratini aqui Calma, calma, calma Cadê o Dratini? Tinha um Dratini aqui Eu tinha visto Cadê ele, mano? Cadê o Dratini que tava aqui? Ah, será que ele deu de spawn, mano? Mentira Mentira Mentira, mano Calma, deixa eu dar uma olhada aqui de novo Não é possível que ele deu de spawn, mano Não é possível mesmo que ele deu de spawn Tá, então vamos atrás de outro, né? Meu Deus Tinha nascido, mas a gente não conseguiu pegar, mano Não conseguiu entrar em batalha É bom Pelo menos já sabemos aqui Que é a que nasce Dratini agora Então vou... Bom, galerinha Depois de muito tempo Muito tempo O Luiz viu O Luiz até veio aqui Ele acordou Ah, ele tava 10 mil anos procurando esse Dratini Ele foi a sorte do Luiz Então tá, vamos jogar aqui o... Um byte Não mata Você vai matar ele, mano Não, não Você vai matar ele, mano Meu garota é fraquinho, mano ai 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 Vai, vai, vai Vai, vai. Mano, ele é, tipo, não lendário, ele é semilendário, digamos assim. Ele é muito difícil de capturar com outro vídeo, velho. Mas já tenho só 35 agora. Vá, não tá muito a vontade. Vai, vai, vai. Não, mano. Ah, mano, mentira, que ele não vai entrar nessa pokebola, velho. Vai, mano, entra logo, D'Artini. Mas isso é muito engraçado, você lê, eu vou dar muita risada. Ele tá atirando comigo, velho. Tá chegando o bait. Ele tá atirando comigo, mano. Vai, 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 vai. De braço. Meu Deus, mano, que cara chato. Que cara começa a paralisia aí. Ô, D'Artini, você não é lendário não, mano, vamos de leve aí, mano. Vai de leve aí, parceiro. Ô, parceiro, fica aí, vai. Meu Deus, mano, que cara chato, mano. Ele faz mais doce que as novinhas. Nossa, ele faz mais doce que o Lattes, mano. Lá dentro dele é uma quarta, pokebola. Vai. Não, meu, meu, meu circuito demorou, mano, pokebola aí. Meu Deus. Ai, tô ficando irritado, acho que eu vou dar mais um ataque nele, mano. Você vai matar e eu vou dar risada. E ele tá paralisado, teu garoto. Ficou? Ficou, agora ficou. Não ficou, mano. Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Pior que se eu atacar algum outro meu Pokémon, mano, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, velho. Acho que eu já sei o que eu vou fazer, peraí. Não faz nada. Ah, tu não vai botar aí pra dormir. Durma aí, vai. Já, mano? Aí, ele tá dormindo, beleza. Tá dormindo. Ele manda tudo de boa pra ele fazer isso tudo aí. Tá dormindo, beleza, beleza, beleza. Agora fica, mano. Você tá dormindo, mano. Não precisa ter nenhuma escolha, mano. Você tá dormindo. E se dormir, mano, vai tomar dormindo, mano. Vai tomar... Ó lá, vai tomar dormindo! Vai tomar dormindo! Ah! Ah! Alguém vai morrer debaixo da água. 3, 2, 1, 2, 1. Morreu. Ah, mano. Ah, mano. Por que você roubou o PC, mano? Pra eu gravar meu vídeo. Ah, tá. Tá, vamos ver o nosso... Antinizinho! Olha que bonitinho! Ah, ele tem que até estourar novo ali, mano. Eu não tinha visto. Ele só desafiou. Olha lá que bonitinho! Olha lá! Ah, mano. Eu quero. Deixa eu ver a nature dele. Deixa eu ver a nature dele. Status. Meu Deus! Ele é muito especial ataque! Ele é muito especial ataque. E aí? E é só eu fazer um... Só que aí esse pedido dele vai ser fraca. Ah, mano. Eu posso fazer um Dragonite baseado em especial ataque. E aí? E aí que vai ficar forte, mano. Nossa! Ah, mano. Eu quero um Dragonite. E aí? Não. Sem Dragonite pra você. É, eu vou lá buscar hoje. Não vai não. Nossa senhora. Eu vou. Você sim. Olha um boss aqui. Vamos matar ele. Ele é um boss. Vamos matar ele aqui. Vamos matar com o Latos. Cadê o boss? Vem cá, boss. Vem cá, boss. Cadê tu? Chegou. Errei, mano. Olha o Dibri. Olha o Dibri. Calma. Olha o Dibri. Beleza. 3,5. Vai. Beleza. Boa, Latos. Vai. Aqui, mais um. Beleza. Morreu. Vamos ver aqui. Veio ver uma... Ever spawn uma... Magbear. Beleza. Eu não sei muito bem o que é isso. Ih, travou. Tá tudo um lag. Essa chuva tá logando o PCzinho do amiguinho. Ô, chuva. Chuva. Por favor, obrigado. Obrigado, viu? Tá, deixa eu realar aqui, mano. Deixa eu realar aqui. E, mano, tem o nosso Dretini, galerinha. Mano, eu falei, mano. Se dormir, mano. Vai tomar dormindo, né, mano? Vai tomar dormindo. E agora a gente pode fazer o nosso Dragonite. E vocês sabem que é óbvio que eu vou colocar um Outrage no meu Dragonite, né? Eu acho que eu vou até bridar ele depois, mano, com o Charizard, mano. Pra fazer ele um Charizard com Outrage também, né, velho? Que vai ficar muito bacana. Mas é isso aí, galerinha. Eu quero um Dretini. Ah, mano, ele quer um Dretini. Mas é isso aí, galerinha. Meu, se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem no gostei e adicionem os vídeos aos favoritos, beleza? Mano, clica muito no botão de gostei porque vai ajudar demais, beleza? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve clicando aqui embaixo no botão de inscrever-se. Se você já for inscrito, ativa o sininho e é isso aí, galerinha, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Um beijo pra vocês. Um abraço e tchau, tchau.